Aqui no canal Prétis FC para falar da final da Copa do Brasil. O Corinthians eliminou o Fluminense, o Flamengo eliminou o São Paulo. Então teremos uma final inédita. Corinthians e Flamengo, Flamengo e Corinthians. Sorteio de mandos de campo na próxima terça-feira. São dois jogos, nos dias 12 e 19 de outubro. O Flamengo fez 1x0 no São Paulo. Comentei o jogo na Rádio Bandeirantes. Uma finalíssima bem, como é que eu posso dizer, protocolar. Uma semifinalíssima, protocolar. A vantagem do Flamengo era muito grande. O 3x1 em cima do São Paulo obtido aqui em São Paulo. E aí o São Paulo teve que sair para o jogo. Até no início não jogou mal. Tentou criar algum incômodo. Obrigou o Santos a uma defesa. Enquanto que o Flamengo sempre que chegava, chegava realmente na cara do goleiro Jandrei. Então ganhou de 1x0. Gol do Arrascaeta aos 36 do primeiro tempo. E depois desse gol, o confronto praticamente se definiu. O São Paulo ainda tentou, lutou. Mas a diferença técnica ficou abissal entre o time e outro. Entre um elenco e outro. O São Paulo evitando desgaste e até cansaço. Porque tem uma maratona de jogos pela frente aí no Brasileiro. E tem a final da Sul-Americana. O São Paulo resolveu tirar algum dos seus jogadores. E o Flamengo tirou o pé. Com o Dorival Júnior dando chance para muita gente. Então, uma vitória absolutamente tranquila do Flamengo. 4x1 no agregado. E o Flamengo chegando à sua oitava final de Copa do Brasil. Oitava final de Copa do Brasil. Eu tenho até aqui as anotações. Porque eu botei no meu Twitter. O arroba Ale Pretzel. As finais de cada um. E o Flamengo chegou à sua oitava final. Em 90 foi campeão contra o Goiás. Em 97, vice contra o Grêmio. Em 2003, vice para o Cruzeiro. Em 2004, vice para o Santo André. Em 2006, campeão em cima do Vasco. Em 2013, campeão em cima do Atlético Paranaense. Em 2017, vice para o Cruzeiro. 2022, agora, a sua oitava final de Copa do Brasil. Parabéns ao Flamengo. Que chega e chega forte mais uma vez. E até com, eu acho, um leve favoritismo. Favoritismo, não um favoritismo absurdo contra o bom time do Corinthians. Que melhorou bastante com uma definição de time titular por parte do Vitor Pereira. Então, o Vitor Pereira... Não que eu ache que a saída do William tenha ajeitado o time. Não é isso. Mas a saída do William fez com que o Mosquito entrasse. E o time ganhasse um pouco mais de corpo na parte defensiva. Sem a bola. Um time mais forte coletivamente. Pelo menos, essa foi a minha interpretação com a chegada do Iri Alberto também. Então, eu acho que o Vitor Pereira achou a formação titular. Se o Maicon tiver condições, ele deve jogar a final. E aí, tem que ver quem vai sair. Aí, provavelmente, ele jogue com Maicon e Fausto Vera. Ou deixa o Maicon no banco. Vamos ver. Mas o time titular é praticamente esse que ganhou do Fluminense. 3x0 na Neoquímica Arena. Para mais de 45 mil pessoas. Na realidade, a decisão foi um jogo muito bem jogado no primeiro tempo. No segundo, com o desgaste dos dois times. Aí, ficou um jogo de muitos erros. Muito espaço para jogar dos dois lados. O Fluminense não teve tanto espaço para atacar. Mas teve espaço para ter a bola e tentar criar alguma coisa. Tentar criar. Gil e Balbuena se defenderam muito bem. Botaram o cano no bolso. E o Corinthians, no segundo tempo, jogou no contra-ataque. E teve muitas oportunidades. Só que, com o cansaço do Roger Guedes e do Renato Augusto, faltou um pouquinho de chegada maior na frente. Mesmo quando teve espaço. Aí, depois que o Vitor Pereira mudou o time, o Corinthians chegou aos 2x0 com o Juliano. Já quase nos acréscimos. E 3x0 depois, o Fluminense entregue o gol contra do Felipe Melo. Na jogada do Watson. Então, parabéns ao Corinthians. O primeiro gol do Renato Augusto, que foi um bonito gol. A batida maravilhosa dele. O Fluminense tentou jogar. E aí, o Wellington se perde no lance. O Balbuena consegue dar uma bola de primeira com o chute do Fábio. O Wellington se perde no espaço. O Roger Guedes só dá um tapa na bola maravilhoso. Ajeitando para o Renato Augusto a bola para frente. E o Renato Augusto bate vencendo o goleiro Fábio, que estava fora do lugar. E não conseguiu voltar para fazer a defesa. Esse gol praticamente encaminhou, assim, o Corinthians como o classificado. Mesmo que o Fluminense tenha tido mais a bola. Mas não criou muitas oportunidades. Parece até que o Cássio só fez mesmo uma única defesa no primeiro tempo. Parabéns ao Corinthians, que vai para a sua sétima final. Em 95, campeão sobre o Grêmio. Em 2001, vice para o Grêmio. Em 2002, campeão sobre o Brasilense. Em 2008, vice para o Esporte. Em 2009, campeão sobre o Inter. E em 2018, vice para o Cruzeiro. E agora, em 2022, a sua sétima final de Copa do Brasil. Flamengo-Corinthians, três títulos para cada um. É claro que o Flamengo tem mais elenco. E o Flamengo tem 60 a 40, eu acho. Está todo mundo achando que o Flamengo vai atropelar. Eu acho que não é bem assim. Agora haverá... Tem a rodada do fim de semana do Brasileiro. Depois haverá uma parada de oito dias para os dois times. E aí esses times voltam a jogar depois, só no dia 28 de setembro. Na realidade, são dez dias de parada. Mas é claro, tem que contar os treinamentos, viagem, jogo e tal. Nove dias vamos colocar para a Corinthians e o Flamengo. E provavelmente voltem com seus titulares. E aí depois, até o dia 12 de outubro, eu imagino que o Corinthians tem uma tabela até um pouco mais relaxada do que o Flamengo. Então, acho até que o Corinthians não pode se descuidar do G8 do brasileiro. Porque provavelmente a gente vai ter um G8. Provavelmente um G8. Onde aí o G6 leva para a fase de grupos da Libertadores. Então, é natural que isso possa acontecer com o Corinthians, mesmo que o Corinthians não ganhe a Copa do Brasil. Mas vamos lá. Não deem o Corinthians como um time fraco para ser batido numa decisão. O Corinthians cresce, cresce muito. E acho que a estratégia do Corinthians... O Flamengo joga da mesma maneira em tudo quanto é lugar. Mas a estratégia do Corinthians vai ter muito a ver com o mando de campo. Aonde que será o segundo jogo. Se o primeiro jogo for no Rio, acho que a estratégia é uma. Um pouco mais cautelosa. Se o primeiro jogo for na Neuquímica Arena, aí o Corinthians vai para cima como tentou ir. Como foi contra o Fluminense no primeiro tempo. E como tentou administrar vantagem na segunda etapa. A única certeza que eu tenho é que serão dois grandes jogos entre Corinthians e Flamengo. Uma final inédita de Copa do Brasil. E em torneios brasileiros, um contra o outro. Eles só definiram uma vez a Supercopa do Brasil no ano de 1991. Essa Supercopa do Brasil que tem agora, que eles retomaram, em 91 houve entre Corinthians e Flamengo. Porque o Corinthians era o campeão brasileiro de 90. E o Flamengo era o campeão da Copa do Brasil de 90. Agora, eles voltam a se enfrentar. 32 anos depois. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Deem o seu like. Uma satisfação imensa. Um grande abraço. Um abraço ao Fernando Diniz, que precisa ganhar um título. Mais uma vez, ele não consegue chegar numa decisão. Mesmo fazendo um bom trabalho. Mas ele precisa ganhar um título. E o Vitor Pereira deu uma acertada no time do Corinthians. e chega a sua primeira grande decisão como técnico corinthiano. Um grande abraço. Saúde para todo mundo. E até a próxima.